O que foi? Será que tem medo da luz? Não! Não! Aaaaah! Minha culpa! Mas o que é isso pai? Você venceu! Eu me medo! Tem medo! Não escuro! Não! Eu me medo! Aaaaaah! Pamela! Pai! Não! Tá tudo bem! Você vai ficar bem! Foi! Não! Muito escuro! Faça parar! Faça parar! Nossa! Ravena! O que você fez? Aaaaaah! O que deu nela? Aaaaaah! 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 Seis da tarde Mais seis horas e acaba Mais seis horas e O problema Somos só nós, seus amigos Com os melhores desejos pro seu aniversário Eu disse que festa surpresa Era uma péssima ideia Eu sabia que era meu aniversário Ah, lembra ontem à noite Quando você falou pra gente de hoje Bom, começamos a pesquisar o que era E giretamos um pouco Tá bom, eu giretei Eu meio que achei um arquivo escrito na área O aniversário Então nós começamos a preparar A comemoração do Mutano Você vai querer acertar Eu disse Não Que isso, Ravena? Eu sei que você não gosta de diversão Mas é o seu aniversário É especial Não pode deixar Não Eu disse que a surpresa Era uma ideia muito ruim Então, tem um tempo Tá vendo? O que foi? Nada Eu não gosto de festas É mais do que isso Eu sei Nós temos uma ligação Lembra? Esteve dentro da minha mente Me deixa entrar na sua Robin Robin, você me conhece muito bem Deve saber que há lugares em minha mente Onde você não pode ir Ninguém pode ir Eu tento Se você tentar Eu posso Me conta o que está havendo Confia em mim Se soubesse sobre o dia do meu nascimento Eu ia ver que não há o que comemorar Deve ser um ano Amém.